O Lecoutinho que já está esperando a gente para trazer as informações. Boa noite, Maju. Oi, Bonner. Boa noite para você, para a Renata e para todos. Olha, Bonner, choveu muito aqui em São Paulo hoje. Uma senhora chuva teve alagamento em lugares que alagam com frequência. Isso tem a ver com topografia, áreas de vale aqui em São Paulo, solo impermeável, bueiro sujo e com a chamada taxa de precipitação, a quantidade de chuva que cai em determinado período. Em um ponto da Zona Sul hoje, chegou a chover meio litro por metro quadrado em um minuto. Isso, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, já representa uma quantidade de chuva que pode provocar problema. Nesta madrugada, ainda pode chover bastante em áreas da capital paulista, mas o grosso da chuva amanhã, ao longo do dia, deve cair no Vale do Paraíba, sul de Minas e grande parte do Rio de Janeiro, incluindo a capital, chuva que vai vir com raios e rajadas, é que a frente que provocou chuva aqui em São Paulo amanhã organiza instabilidades aqui nessas áreas que eu citei. E um cavado lá nos níveis médios da atmosfera, que favorece o movimento ascendente do ar, e a entrada de umidade, completam aí esse caldeirão da chuva arada. Pode chover forte também, em parte dos três estados do Centro-Oeste, em grande parte do Amazonas e num pedaço de Rondônia. Agora, a área de chuva, a gente observa aqui, está encurralada aqui, está entre essa área bem seca, que pega grande parte do Nordeste, Tocantins, pedaço de Goiás, de Minas e do Espírito Santo, e entre essa outra área aqui, olha, bem seca, entre Mato Grosso do Sul, Bonner, e grande parte da região Sul, que sofreu com a chuvarada dias atrás. E como é que ficam as temperaturas aí, com essas precipitações, com a área seca? Vamos ver. Vou começar pela área seca. Olha só Porto Alegre, Bonner. Bonner, lá vai estar com umidade abaixo de 30% na tarde, pode fazer 27 graus de máxima. Aí para vocês do Rio de Janeiro, olha, sem sol, com chuva, boa quantidade de chuva para o Rio de Janeiro, 25 graus de máxima. Aqui em São Paulo, já a quantidade é menor de chuva, chove mais de madrugada, mas o tempo fica encoberto, chuva fraca ao longo do dia, 20 graus de máxima. 35 em Belém, 33 em Cuiabá, e 31 em Maceió, com chuva e chuva leve, e tem aviso de ressaca entre Maceió e Fortaleza. Aqui um sistema de alta pressão que é permanente, que ela chama alta subtropical do Atlântico Sul, tanto como asas, vai intensificar aqui os ventos, esses ventos vermelhos, aqui representados pela cor vermelha, lá na região nordeste do Buneiro. Obrigado, Manju. Até amanhã. Renata.